Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Chamo Souza do canal daqui pra frente E nós estamos aqui mais um dia na cidade de Humuarama Onde eu vou estar gravando esse vídeo pra você Por que que eu estou neste lugar E mostrando pra você essa avenida super movimentada Primeiramente aqui embaixo tem uma ponte Como você pode ver tem mato desse lado Mato desse outro Aqui não tinha gente Aqui é uma preservação É um rio que separa esse bairro Essa aqui é a avenida Coelho Neto Onde vai até a igreja São Paulo Pra quem conhece, quem mora em Humuarama Quem já morou em Humuarama Conhece essa avenida Onde está aquele carro vermelho Lá em cima Era onde encerrava A avenida Tá vendo? Nesse poste aqui Aliás, aquele poste lá Lá em cima, né Não tinha mais Avenida nenhuma A cidade era somente pra lá Pra cá não existia mais Aí hoje Dando um giro aqui Você já encontra aqui, ó Uma ciclovia Você encontra Tudo isso aqui, ó De casas Toda essa estrutura Maravilhosa aqui, ó De um novo bairro E como você pode ver, ó Avenidas largas Tá vendo, ó Continuaram com a preservação Das avenidas Preservação continuou Olha, ó Avenidas largas e tudo E a gente vai mostrar pra você Esse novo bairro A partir de agora Pessoal, nós estamos aqui No Parque Ibirapuera Esse Jardim novo Aqui na cidade de Humarama Como você pode ver, ó Muitas casas Novas Bonitas Olha só Olha que legal, ó E a gente vai mostrando pra você Mais um pouquinho desse bairro E aqui de mais um ponto Mostrando pra você Olha que lindo, pessoal Olha só A cidade lá embaixo Ó, o bairro lá embaixo Aqui faz parte Todo esse bairro aqui, ó Com certeza deve ter outros bairros juntos Mas aqui é mais conhecido como Parque Ibirapuera Quando você fala Quando você fala Parque Ibirapuera Todo o pessoal já conhece Essa área aqui Olha só E várias casinhas bonitas, ó Tem por aqui Olha só Muito legal mesmo Olha que bonito, pessoal, ó Bem legal, ó Bem legal, né E eu vou estar mostrando pra você Mais um pouco aqui desse bairro Agora De carro, ok? Aqui é uma das avenidas principais do bairro E como você pode ver Tem de tudo aqui nesse bairro Tem de tudo E olha que bonito, ó Não é um bairro distante do centro Eu vou parar aqui pra você ver ali já A região central Ó, vou dar um zoom aqui pra você ver, ó Olha lá Ali já fica a região central, ó Tá vendo? Vamos lá pro centro É um pouco mais baixo Dá a impressão Que é longe, mas não é Aqui, ó Nesse prédio aqui já é Área central ali Próximo aos bombeiros Perto da praça Santos Dumont E aqui a gente vai descendo Pela avenida principal Gente Aqui não tinha uma casa Nenhuma Aqui não existia Tinha um bairro chamado Jabuticabeira Que fica É O contrário do que eu tô indo agora Que Vai pela Pela BR Em sentido A Serra dos Dourados A A Icaraíma A Ivaté E Esse bairro Era totalmente isolado E agora Praticamente Emendou tudo Ó O bairro tem Panificadora Tá vendo? Ó É um bairro Que tem bastante coisinha, ó Tem um mercado Já também Olha aí, ó Tem mercado Quer dizer É um bairro pronto, né? Panificadora Mercado Tem Algumas escolas Que estão próximas daqui também Como você pode ver É um bairro com estrutura De crescimento Ah, passando por aqui Pra falar pra você Se inscreva no canal Deixe o teu like E não se esquece de deixar um comentário, hein? Forte abraço Tchau Tchau